Mas hoje vamos falar de muitos nomes, porque vamos fazer o draft aqui, nós quatro. Então cada um vai escolher os seus destaques em formato aí Snake, né? Vamos fazer essa ordem. Vamos na ordem que tá na tela? Eu vou ser o primeiro, o Gu, o segundo... Tem que ser na ordem ou vamos... Como é que é a produção? Porque senão a gente pode deixar... É melhor? Então vamos. Ou ao contrário. Vamos fazer ao contrário pra fazer o... Beleza, combinado. Então o Dani vai primeiro, o Fernandinho em segundo, o Gu terceiro, aí eu escolho dois. Aí volta pro Gu, o Fernandinho, o Dani escolhe dois e aí a gente completa os nossos quintetos só de jogadores que jogaram as semifinais. Os destaques não pode repetir, é claro. Cada um monta o seu time pra gente ver no final qual quinteto aí ficou mais consistente. Então, Dani, vamos sem delongas. Qual que é a first pick aí do draft da... The first pick goes to... Da semifinal. Então, antes do meu first pick aí, eu queria falar que a produção caprichou nessa... A minha foto aí ficou mais esse vídeo aqui. Sabe quem tá aparecendo, Dani? Não, sabe quem você tá aparecendo? É todo mundo bonitão, só eu fiquei ali meio vejo, mas tá tudo certo. Você tá aparecendo o Jack Sparrow depois de uma garrafa de rum que ele toma no filme. É nesse pick. É nesse pick. Mas vambora. Então, meu first pick, eu até tava dando aqui, eu tava escrevendo aqui cinco opções pra mim. Apaguei algumas. Porque tem dois nomes que, assim, eu tenho que botar, mas o meu first pick aí, meu armador, vai pro Franco. Do Flamengo. Franco, justificando rapidinho. Franco, um cara... Me amarra, assim, no jogo dele, né? No estilo de jogo dele. Eu sempre... Na época que eu jogava, eu tinha esse estilo um pouco... Não tô querendo me comparar ao Franco, tá, galera? Mas ele tinha esse estilo mais cadenciado, assim, que eu sempre gostei muito de jogar. Joga muito bem pick and roll, que eu sempre amei jogar pick and roll também. Então, o meu first pick aí vai pro brabo Franco, que, inclusive, é meu parceiro aqui de Playstation. A gente joga junto direto. Quem bate em quem? Tem que ser o bravo aí. A gente joga junto. A gente joga aqui o Warzone, Call of Duty. A gente joga junto no mesmo time. Boa, boa. Irado, irado. Vamos lá. Balbe é craque, pelo amor de Deus. O cara decisivo aí, mata bolas no final do jogo. Tem muita coragem. Mandar um salve aí também pro Fred, né? Que dá os treinos individuais aí, de handles, de habilidade. Mostrou aí ele fazendo vídeos e imitando as jogadas lá na hora. Muito legal. O Fred, isso. O Fred, que é treinador de base do Flamengo e também dá os treinos específicos. Treinou pro Super 8, quando ele fez aquela bolaça no final lá. E que ficou passando várias vezes, né? Reproduzindo o que fez no treino na quadra. Muito bom. Fernandinho, qual que é a sua primeira escolha? Conta pra mim. Cara, Guno, eu acho que eu vou de... Acho não, né? Tenho certeza. Eu vou de Jorge. Pelo primeiro jogo eu tive presencial no Ju Pedro Acão, vendo o Franca e São Paulo. E ver o Marquinhos fazer o último quarto absurdo com oito pontos seguidos. E o Jorginho tem que pegar situações difíceis pra... Tem que ter personalidade pra jogar aqui dentro de Franca. E ele fez um jogo decisivo ali, principalmente na reta final do primeiro jogo. Que eu acho que é um jogo de suma importância pra esse primeiro. E o Jorginho foi fundamental nessa semifinal aí. Teve uns dois jogos abaixo, mas defensivo foi muito firme. Então eu vou de Jorge pra esse quinteto ideal aí. Ó, monstro. Pelo amor de Deus. Só queria falar uma coisa aqui. Todo respeito do mundo a Jorginho Balbi. Eu já sei que o Gustavo vai escolher. Porque assim, não precisava ser o armador de primeira, tá? Só deixando isso claro pra vocês. Depois a ordem a gente refaz. Então, Gu, pode escolher aí o camisa 28 do Franca. Eu vou escolher ele. Lucão Mariano. Bi MVP. Já vou cantar antes aqui. Na minha opinião, merece de novo abocanhar o troféu de MVP. Tá jogando muita bola. Matou duas bolaças decisivas de longe. Fez 26 pontos lá no Pedroca. Tá jogando demais. Faz o pique abre, faz o pique entra. Jogando duro. Contagiando, chamando a torcida. Eu vou de Lucas Mariano. Muito legal as escolhas. O Jorginho também é absurdo. E principalmente, esse jogo que o Fernandinho falou aí, o primeiro, ele fez 28 pontos. E o principal, ele pegou um dos caras que estavam sendo um dos melhores armadores do NBB, o Elinho, e fez a vida dele ficar difícil. Marcou o quadro inteiro, jogou muito físico, caiu no poste baixo, complicou as ações do São Paulo. Estava sendo o maestro aí, controlador do time. Então, foi muito boa a escolha. Sal, quem que você pega? O Sal escolhe dois agora. Você que manda. Bom, eu vou imitar o Fernandinho Pena e o Danielzinho. Vou escolher um armador primeiro, porque não tem como não escolher esse cara agora, que é o Iago, pra mim, um dos melhores jogadores em atividade. Teve, sim, um bom destaque nas semifinais, então minha escolha tá facilmente justificada. Agora, pra minha segunda escolha, eu tô pensando aqui. Porque tem um cara que ele jogou muita bola, e eu não sei se... Eu acho que vocês vão pegar ele nesse segundo round, porque ele subiu o nível dele na semifinal, e eu quero ter ele no meu time. Então, eu não me importo de ficar com o time mais baixo nesse começo, mas eu vou fazer esse mérito, porque pra mim foi um dos principais jogadores individualmente das semifinais. Põe o Coelhinho! Põe a Coelhinha! Chega no Coelho, porque assim, o que o Coelho jogou nessa série contra a Franca foi absurdo. Fica aqui meus parabéns pro Coelho, que se provou ser um jogador de elite dentro do nosso basquete dos dois lados da quadra. Não, sensacional o que o Coelho jogou, né? Foi um cara aí decisivo em todos os jogos, fazendo pontos. Ele é conhecido na liga por ser um cara duro, um cara que defende muito forte, né? Então foi campeão sul-americano pelo Botafogo, um cara cascudo, né? Gerou desconfiança aí quando foi pra esse time do São Paulo, tal, tipo, pô, será que vai dar certo aí, vindo do banco, fazendo parceria com o Coelhinho? Deu muito certo. Foi decisivo no Paulista, foi muito bem agora nos playoffs de novo, ótima escolha. Eu também gosto de começar meus times pelos armadores. É que eu tive que, os caras pegaram dois monstros lá, eu não podia deixar o Lucão Mariano passar. Não, sem dúvida. Eu quero velocitar, eu vou pegar o Iago, né? Não. Ah, já foi? Ah, você foi, né? Você pegou dois. Eu tô louco, então. Tô louco. Errou! Pô, vem aquele soquinho agora, produção, põe. Não dá pra pegar duas vezes? Não dá, não dá. Só tem um Iago só. Não aceita uma trade? Não aceita. Depois do time a gente pode tentar trocar aí, mas pelo Iago só o Lucas Mariano, tá? Bom, então eu vou pegar um cara que é um cara muito consistente, um cara que joga muita bola. Esse ano o Gustavinho experimentou ele em mais de uma posição. Jogou de três, jogou de quatro, jogou de cinco. Marca de um a cinco. Um dos melhores defensores, se não o melhor defensor do NBB. Mineirinho. Rafa Mineiro, vem com o pai, dupla de pivô, tá montada. Fernandinho, sua escolha, o que você manda? Ah, eu, pelo andar da situação aqui, pelo que fez na semifinal também, ele não passou para a final, mas pra mim, na minha visão, um cara, assim, 16 dias no programa, vocês comparando quem que é o rei do NBB, eu vou de Marquinhos, o cara, na minha visão, ele jogou muita bola pro primeiro jogo aqui, eu acho que ele teve uma consistência no final do jogo impressionante, vários jogos, no jogo dois que eles ganharam, não passou, eu acho que faltou um pouco de algumas situações, mas o Marquinhos no nosso basquete ainda, pra mim, joga demais, faz um estrago em qualquer ambiente, em defesa, no ataque principalmente, então eu vou de Marquinhos. Pô, dispensa comentário, né, joga muita bola, acho que o Franca conseguiu brecar bastante ele, né, principalmente o Jonathan, que jogador o Jonathan, hein, bicampeão do NBB, joga sólido, 3 and D, mata a bola de três, defende muito forte, vendeu caro, aí deixou o Marquinhos num jogo fez dois pontos só, acho que foi a pior marca do Marquinhos, mas nos jogos decisivos também fez muitos pontos, nos outros três pontuou muito bem, ótima escolha, não tem nem o que falar. Vamos lá, Danielzinho, você tem duas escolhas agora, fica à vontade. Aí o Fê me ferrou aqui agora, hein, já tava aqui no meu time certinho aqui, bonitinho, enfim, vamos nessa. Vou de caboclo, né, acho que é impossível eu não escolher o caboclo, o caboclo acho que tá muito acima, né, da média, o moleque joga muito, assim, tem a capacidade, né, de jogar fora, aí dentro também, muito ágil, muito forte, pula muito, ele tá cada vez mais inteligente, assim, caboclo pra mim é referência mesmo, então, impossível eu não escolher ele. E vou botar também, nessa minha segunda opção, o Gui, Gui Deodato, do Minas, Gui é um cara que eu sempre fui fanzaço, assim, dele, do jogo dele, eu acho que além do jogo também da técnica em si, né, que, enfim, acho que é muito acima da média, eu nunca joguei com o Gui, né, mas ele parece ser um ótimo companheiro de time, né, então acho que se um grupo quer galgar pra grandes conquistas, acho que é um fator, assim, muito importante ter essa sinergia entre o time, então acho que o Gui seria um cara ótimo, assim, pra tá no time, então vou de caboclo e Gui. Pô, dispensa comentários, né, esses piques aí, caboclão muito acima, como você falou, Danielzinho, sobra dentro de quadra, nível NBA o que o caboclo joga, absurdo, representou também nesses três jogos, jogou super bem, teve um problema nas costas ali no jogo 3, né, o que acabou sendo uma baixa incrível ali pro São Paulo, ele ainda jogou no sacrifício, e o Gui Deodato a mesma coisa, sentiu a lesão, mas continuou dentro de quadra, isso aí pra mim demonstra muito caráter, tem jogador que fala, pô, agora não é a hora, tô machucado, claro, a gente tem que respeitar os tipos de lesão, a gravidade da lesão, mas é bonito quando um cara entende, né, a importância do jogo e passa por cima de uma dor e vai jogar um joguinho de playoff decisivo, né. Impressionante mesmo. Bora, Fernandinho, manda ver aí no teu quinteto quem que vai ser o seu terceiro jogador. O meu quinteto tá ficando pesado, hein, cara, acho que não vai ter pra ninguém, eu vou de Lucas Dias, Lucas Dias que fechou pra mim no terceiro jogo lá contra o São Paulo, foi muito importante, veio de dois jogos, o primeiro e o segundo não tão bem, agora o terceiro ele foi fundamental em parte nas atitudes, tanto no ataque, na defesa, acho que ele fez no primeiro tempo com 12 pontos, seis rebotes no primeiro tempo contra o São Paulo, eu acho que foi ali que ele começou realmente, mostrou um poder tanto na defesa como no ataque e ajudou demais o Franca a fechar, a fechar não, né, a fazer dois a um na série, depois fez um bom jogo também no quarto. Então é esse aí, né, Jorginho, Marquinhos e Lucas Dias, pode ir. Monstro, não, Lucas Dias, eu queria ele. Eu também. O cara mais clutch do NBB, mata bolas importantes, eu ia pegar e botar o Mineirinho de três, ia fazer igual o Gustavinho de Conte, tá louco. Mas agora eu vou pegar um cara que jogou muita bola, que é a nova geração, o Minas tomou 3x0, mas ele também representou Gui Santos, eu quero ele no meu time, né, é um cara que joga muito sólido, né, atacou o ar, a gente viu ele no top 5 aí, enterrando no rebote ofensivo, o rebote maravilhoso, é um cara que tem uma intensidade incrível, tem melhorado o jogo, tem aprimorado um contra um, tem feito mais coisas, eu quero ele pra mim, Gui Santos, roubei sua escolha, Sal, que eu sei. Roubou, 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 ele já tava no meu time das quartas, mas tudo bem, eu troco ele com você. E agora, já que você falou de jovens, eu vou falar de outro jovem, que olha, é a única crítica que eu vou fazer aqui durante todo o programa, mas ele não estar entre os três jogadores... Ô Gui Santos, Gui Santos tava tendo pirueta lá no rebote, lá na... É, mas é assim que ele joga, é assim que ele joga, é o fracão. Ó, esse jovem não está entre os três indicados de destaque jovem, pra mim não cabe, então tá aqui, tá escolhido, ele foi clutch no jogo agora de sábado, fez duas faltas e sextas no momento em que o São Paulo mais se aproximou do placar, então o meu pivô é o Marcião, que é um jovem que nem parece jovem, ele joga com uma maturidade incrível, uma força, uma energia, é um cara pronto pra jogar qualquer jogo de basquete do mundo, então o Marcião é o MAPIC, e como eu quero um tempero lá dos Estados Unidos, eu quero jogar um molho barbecue aí na minha costela, eu vou pegar um cara que também jogou muita bola nas semifinais e é um cara aí multicampeão nas Américas, já ganhou todos os títulos na Argentina, tem Basketball Champions League, tem tudo aí no currículo, que é o Dar Tucker, subiu muito de produção, um dos caras mais fortes fisicamente que tem aqui na nossa liga, e joga muito bem, e nas semifinais foi decisivo pro Flamengo ter esse 3x0 com o Minas, tu é que já é titular absoluto agora dessa formação do Gustavo De Conte, então o Dar Tucker tá no meu time. É, isso é uma coisa importante, a hora que o cara cresce no campeonato, o Tucker não vinha fazendo um grande NBB, mas agora nos playoffs tá jogando duro, tá competindo, o Gustavinho deu moral pra ele, realmente essa reta final tá sendo muito importante, é um cara muito duro, muito sólido, provocador, gosta do trash talk, como você falou, multicampeão pelo San Lorenzo na Argentina, então é um cara que é importante nessa reta final. Eu vou pegar um cara também que é clutch, que é o famoso 90-50-40, de aproveitamento, que não erra um chute, DJ, é ele, é ele, Fernandinho, como é que eu não pego ele pra definir minhas bolas no final do jogo? Chega comigo, DJ, pode vir, pode vir que a bola no final do jogo vai na sua mão. Eu ainda tô muito, o Gui Santos na pirueta me pegou, porque assim o jogo dele é metasmania, ele causa no jogo, eu gosto do Gui Santos tá assim no 360. Muito bom. Fernandinho, sua quarta escolha, você vai de quem agora? O Gui, o Marcelo atrapalhou com o Márcio, cara, eu ia pedir ao Márcio, achei também que ele foi importante aí nessa formação do Franca, aí foi muito bem nos jogos, mas eu vou de um cara que nunca passou mais uma vez a série, mas pra mim tava jogando um basquete de altíssimo nível, teve algum problema de lesão, que não jogou o primeiro jogo aqui, contra o São Paulo, ele não jogou contra a Franca no primeiro jogo, foi o Cairone, é um cara que tava pra mim jogando um basquetebol, não foi a melhor temporada dele, foi uma das melhores temporadas dele no Brasil, então eu vou de Cairone. Monstro. Pra mim, o melhor estrangeiro aí dessa temporada, jogou muita bola, competiu dos dois lados, um cara que também vem de cara o cara da posse de bola, encaixou ali com ele, não tem problema, já jogou de três, de quatro, de cinco, quer tá em quadro, Cairone, sabe desenrolar, sabe fazer o seu papel dentro de quadra, joga muito duro. Eu votei nele aqui, abrindo meu voto, já abri, né? Já abriu. Ah não, a gente não falou dos estrangeiros daquele dia, meu voto foi pro Cairone, pra mim o melhor estrangeiro dessa temporada. Vamos lá. Ô Bu, e com ele na quadra, a versatilidade que o time fica, ele passa bem, leva pra bola, pega rebote, briga, então eu acho que ele é um cara, vamos falar assim, na divida das proporções, o Giovanoni tinha essa função quando jogou em Brasília, acho que o time fica muito versátil com ele, então o Cairone realmente jogou um basquete fino esse ano. Muito, muito, você tem razão, o time fica muito versátil, nessa formação que o São Paulo, nessa escolha tática de trocar tudo na defesa, também facilitava bastante, porque ele não tinha mismatch com os pequenos, ele defende rápido, ele tem as mãos ágeis, então o Cairone realmente jogou muito a bola. O Cairone joga de três, joga de quatro, joga de cinco, ele joga basquete. Joga basquete, quer tá em quadra, exatamente. Lório, conta pra nós, fecha o seu quinteto aí, você tem duas escolhas agora pra fechar esse timaço que já tá quente, hein? Beleza, vambora, vambora. Se eu não escolher esse próximo cara aqui, eu tomo esporro e tudo, então escolhi ele. Oliveto, chega! Tomo esporro e tudo, não tem como, meu irmão de vida aí. Oliveto, Olivinha, além de ser um cara, assim, que é muito técnico, assim, no que ele tá proposto a fazer, né, ele é um campeão, né, é um campeão natural, assim, eu acho que todo time gostaria de ter aí o deus da raça nele, então o Oliveto é o cara, assim, pra mim, além de ser um jogador incrível, é uma pessoa espetacular também, em que todo grupo, assim, que é um cara como ele junto, então vai ser o Oliveto, e pra fechar, também um cara que eu tive a honra aí de jogar junto, aprendi muito com ele, também uma pessoa incrível, assim, uma técnica absurda, que é o Jatinha, JP, e é assim que eu fecho o meu time, um time alto, assim, na estatura alta, e acho que eu consigo levar um título no NBB com esse time aí, hein. Alô, patrocínio, alô, payback, vamos voltar ao time. Vamos voltar esse time aí, hein, quem que é, quem que é, Vídeo? Maravilhoso, timaço, pô, super time esse, incrível, o Oliveto realmente, deus da raça, hexa campeão do NBB, absurdo, quem não quer ter Olivinha no time, pelo amor de Deus, eu já joguei com ele, Fernandinho Pena já jogou com ele também, monstro, joga muita bola, pô, pelo amor de Deus, cara incrível de ter no time, maravilhoso. Fernandinho, fecha seu time aí. Cara, me atrapalhou esse aí, Olivinha, JP, eu queria, eu acho que eu ia jogar num small bomb, mas agora eu vou pôr um cara grande, que foi muito importante pro Flamengo passar pra final, que não vinha fazendo uma temporada muito boa, regular, mas que foi muito importante, eu acho que cresceu nos três jogos contra o Minas, é um cara gigante, que tem uma técnica impressionante, e eu vou de Faverani, eu pego um time meu, eu acho que a estatura, o Dani falou que dele, eu fico com um time com a estatura de 2 e 2, 2 e 4, de envergadura uns 2 e 20 de média, vai de Faverani pra ser aí o meu intenso aí nessa semifinal. Ô, louco, esse time aí também não tem mismatch, os caras defendendo, imagina a envergadura, os caras abrem o braço ali, não entra ninguém no garrafão. Imagina, Marquinhos, Lucas de lateral, Tayroni, é isso, né, e Faverani lá, se precisar tomar um corte, ele tá ali pra atrapalhar. Sensacional, sensacional esse time. Eu tô na dúvida agora aqui, pra fechar meu quinteto, porque assim, tem o Jonathan, eu acho que eu queria fazer essa homenagem a ele, porque ele foi muito bem defensivamente, puxou o cara, muito líder dentro de quadra, mas aí vai faltar um armador, né, no meu time, e eu vou escolher o maestro, assim, eu acho que ele não foi bem nessa semifinal, ele realmente foi impactado aí com a defesa do Jorginho, mas eu vou ter que pegar o Elinho pra fechar meu quinteto, é um cara que eu admiro demais o basquete dele, foi o líder de assistência do campeonato, joga muito, deve ganhar o prêmio de melhor armador, mas ele passando bola pra esses caras aí, jogando o pick and roll com o Mineirinho, com o Lucas Mariano, dando assist, dando ponte aérea pro Gui Santos, botando o D-Jack na hora H do jogo, quero ter ele sempre no meu time, Elinho, eu vou fechar meu quinteto. Boa, Gu, gostei da escolha e gostei ainda mais de você poder deixar o Jonathan pra fechar meu quinteto, perfeito, assim, meu time é o que mais corre disparado desses quatro aqui, não tem nem como vocês quererem falar que vocês vão correr mais que eu, porque não dá, eu tenho o Iago e Coelho, eu tenho o Márcio, eu tenho o Dard Tucker na Esperi e o Jonathan pra dar a consistência defensiva, então assim, pô, Fernandinho, legal, você montou um time grande, Gu, você mesclou bem, Dani, você pegou aí a galera que também joga bem, mas assim, vocês não conseguem ganhar do time Marcel, nem a pau. Brincadeiras à parte, só tem crack aqui, os coaches também escalaram muito bem, e a gente vai deixar pra galera nas mídias sociais aí, fazer aquele trabalho que já faz lá de analisar, cornetar, xingar, elogiar, vocês fazem o que vocês quiserem aí com os nossos times, né, Gu? Não, maravilhoso, né, tem muita cornetagem nessa hora, o WhatsApp bomba, o Instagram também, os caras, você tá louco, você deixou de escolher aquele cara, ou não sei o que e tal, mas essa é a resenha, e a gente também tava atacando o DGM aqui, né, é legal também, né, acho que teve vários caras que ficaram de fora aí, que também estão jogando muita bola, a gente tem que escolher, então é essa aí, ó, a diretora tá falando aqui, que ela é Team Dani, ó, vamos ver. Aí, ó, vambora. É isso mesmo, mas sensacional, hein, meu?